Bitcoin é a moedinha da praia. Gesto! Bitcoin é a moedinha da praia. Não estou feliz com o movimento Bitcoin ainda. Acho que nós estamos em acumulação para o preço continuar subindo mais para frente. Então, avalie o que estamos aí. Vou deixar aqui mais ou menos. Cunha descendente de alta, tá? Então, avalie o que nós estamos dentro de uma cunha, que a lateralidade está derrubando o preço lentamente. Então, o preço faz topos e fundos descendentes, né? Topos e fundos descendentes. Avalie o que nós vamos vir testar mais uma vez aqui. Talvez até passar um pouquinho, bater os 37 e voltar. E quando o mercado cai, pessoal, eu gosto muito de uma coisa muito importante. Deixa eu só ver aqui os comentários para ver se não está com nenhum problema técnico agora. Porque toda hora tem alguma coisa acontecendo aqui. Um problema técnico, alguma coisa. Então, nós temos o seguinte. Nós temos esta região como região de principal suporte. Essa região aqui, tá? Então, se a gente perder esse preço aqui, ele vem buscar os 37 mil. Que, na minha opinião, é a região 0,618 de Fibonacci. E que é a região onde, possivelmente, ele vai mais se segurar. Bom, nós vamos, então, estamos finalizando o mês de setembro, né? E no mês de setembro, eu ainda espero que o preço continue caindo mais um pouquinho. Só que vagarosamente, tá? Com movimentos mais lentos do que antes, tá? Então, a volatilidade, eu acredito que ela possa ir para o saco. A volatilidade deixe de funcionar. Deixa eu só ver se está funcionando o meu teclado. Pronto, agora não está funcionando o tecladinho. Que legal, gostoso isso. Para de funcionar uma coisa, funciona a outra. Agora é o teclado que não estava funcionando. Tomar no cu. Acho que há algum problema nas minhas portas USB. Está sem som de novo? Está sem som? Alô? Está funcionando, né? Bom, então, acho que a gente vai ter lateralidade em queda, tá? Que é a acumulação, por isso continuar subindo. E eu espero que o volume caia bastante, tá? Então, eu espero que a volatilidade que a gente estava enxergando nos últimos dias diminua bastante. Outra coisa muito importante. Quando o mercado está bear market, ou quando ele inicia um bear market, né? Existe algumas médias muito importantes que servem como principal suporte para o preço voltar para a média de 8. Então, quando o preço perde a média de 8, né? Tem alguns pontos que eu gosto de recomprar, né? Que é a região de 50, média 56 semanal. Então, a média 56 semanal, geralmente, se a tendência de longo prazo se mantenha em alta, porque ela é uma fractal mais longa, né? Ela é uma fractal de 56 semanas, ou seja, a comparação daquilo que o preço faz em relação a 56 semanas anteriores ao preço atual. E a gente vê aqui que na média 56, que é um dos melhores pontos de você comprar mesmo em bear market, né? Então, quando inicia-se o bear market, ou seja, o preço perde a média de 8, você quer sempre comprar o mais próximo da média 56 possível, porque a média 56 representa aí um valor médio de valorização do Bitcoin ao longo dos anos, tá? Em relação a 56 semanas. Então, onde está o alvo, né? Se caso o preço do Bitcoin continuasse caindo? Eu acho que 37 mil, então, seria realmente o principal alvo de compra de Bitcoin. Eu acho que seria a última oportunidade de comprar Bitcoin. Possivelmente, uma das últimas oportunidades da vida de comprar Bitcoin no valor de 36 mil dólares, porque ainda espero, né, para o restante do ano, que a gente continue em tendência de alta no longo prazo. Então, os 37 mil, ele não é apenas a média de 56, mas ele também é a Fibonacci. Ele é a Fibonacci 0618, né, que é a última região de reversão. Então, para o preço continuar assumindo, ele teria que se segurar acima dessa região. Nessa região também nós temos alguns topinhos antigos, que podem servir como principal suporte mais forte. Então, a gente tem essa região aí bem localizada, tá? E eu queria só dar uma olhadinha no seguinte, perfil fixo de volume. Deixa eu ver aqui. Tá, essa é a principal resistência. Então, nós temos uma resistência muito forte na região que vocês estão enxergando agora, que é justamente a região que está sendo testada pelo Bitcoin. E ela está tendo uma leve rejeição, né, uma bem de leve rejeição. Então, ainda não tem o que se desesperar. Ela está conseguindo se segurar na média 21, mas se perder, se perder essa mínima aqui e se perder essa mínima aqui, o preço vai vir buscar essa região do box azul, possivelmente sendo a melhor região possível de compra de Bitcoin para o longo prazo, a linha azul. Mesmo que o preço continue caindo e a gente entre em bear market, ou seja, a gente continue caindo, no caso, né, essa média 50, ela geralmente faz com que o preço segure nessa região, volte a testar a média 8 aqui em cima, tá? E aí provoca uma queda mais forte. Então, ou seja, o rompimento desse suporte. Então, o preço está testando esse suporte várias vezes. E é aquela história, se perder os 40 mil, vem para buscar os 37 mil, 36 mil dólares por unidade, região que circunda aí essa possibilidade, né? Então, eu estou de olho no seguinte, estou de olho em os preços fraquejarem um pouquinho, porque alguns tokens estão em tendência de baixa já, e eu uso algumas altcoins para tentar antecipar movimentos para o Bitcoin, principalmente o Ethereum, e também uso o Ethereum como indicador preditivo para o Bitcoin, e o Bitcoin é indicador preditivo para o Ethereum, né, conforme eu já expliquei para vocês aí algumas vezes. E o nosso Ethereum, então, ele bateu na média de 8 e rejeitou pela segunda vez, tá? Isso pode ser um possível topinho duplo no gráfico aqui de uma hora, pode ser também que provoque uma quedinha interessante, né? E a lateralidade se mantém a mesma, né? Então, geralmente vende-se aqui, numa lateralidade o cara vende aqui e recompra aqui embaixo, né? Então, 2,700, ou seja, vende a 3 mil, compra a 2,700. Então, vamos ver se ele vai manter essa lateralidade infinita aí, que eu acredito que possa acontecer para esses ativos, né? E o Ethereum, ele está preso, então, nas duas médias, né? Preso nas duas médias, ele está em fase neutra, né? Então, ele não tem uma tendência ainda. Tanto o Bitcoin quanto o Ethereum está em fase de neutralidade. Vou mostrar isso para vocês também, né? Que é a fase de perder dinheiro. O pessoal aposta na queda do Bitcoin, aposta na alta do Bitcoin e fica perdendo dinheiro. E eu acredito que vai continuar por mais um tempo. Aí, eu peguei os dados aqui de vários indicadores do Bitcoin. Então, ele está preso em várias resistências e suportes principais aqui, tá? Aqui, eles colocaram como principal suporte do Bitcoin a região de 30 mil. Eu não acho que essa é uma região que o preço encarearia como suporte. Eu acho que o suporte está nos topinhos anteriores aqui nos 37 mil. 36 mil e 37 mil, região 0,68 de Fibonacci. Mas ele, sim, poderia realmente cair nessa região de 30K, com base nessa análise deles aqui. Quando o Atil é sem tendência, né? Ele é... E dá o funk da lateralidade, ele fica impossível de ser operado. Então, vocês podem ver aqui, com base em vários indicadores, né? O oscillator, o RS9, o RS14. Todos eles estão em fase de neutralidade, tá vendo? Todos eles estão na zona azul. O modelo... O estoque, o estocástico, não tem divergência no RS. CCI aqui, que eu não sei qual é. Williams também, não estou ligado qual é. O ADX, que eu conheço muito bem, também está em ponto de neutralidade. O MACD está bearish, por isso que o meu irmão está bearish já. Meu irmão acredita que nós já podemos estar no mercado ursinho carinhoso. E nós temos diferentes tendências, né? Então, quando nós temos tendências de baixo e de alta, em vários indicadores diferentes, nós temos neutralidade, mercado sem tendência. E mercado sem tendência, ele serve para absolutamente uma coisa. ou você fica de fora do mercado, né? Ou você fica de fora do mercado, ou você joga búzios. Que é, fica comprado e espera o preço continuar subindo, ou fica 100% vendido esperando queda, né? Que seria você apostar em um cenário, por exemplo. Só que não tem como o que fazer aqui. Tem que ficar preso. E aí, na minha opinião, eu sempre vou levar em consideração as tendências mais longas, tá? Então, por exemplo, a tendência SMA 50, que é uma tendência de longo prazo, está para cima. A tendência de 200 também, SMA 200, está para cima. A EMA 50 está para cima e a EMA 200 para cima. Então, apesar da EMA 100 estar para baixo, ou para estar abaixo da EMA 100, sei lá, a gente está com, aliás, com a tendência de baixo no EMA 100, a gente tem tendência de alta no longo prazo. Então, eu ainda avalio que, para o longo prazo, nada mudou. Ainda acredito que o preço poderá bater os 100 mil dólares até o final do ano, até o início do ano que vem, por exemplo. Só que, no momento que nós estamos, se você está dolarizado, ou parcialmente dolarizado, como eu estou, com os ETH, eu estou 50% ETH, 50% dolarizado, eu estou preparado para os dois cenários. Então, se o preço continuar subindo, meus 30 ETH lá que eu mantive, vão subir. E eu vou ter que, talvez, recomprar, colocar dólares e recomprar mais caro os ETH que eu vendi, certo? Mas não tem problema. Por quê? Porque se cair, eu vou ter caixa para aproveitar a oportunidade de aumentar a minha quantidade de ETH e melhorar meu preço médio. Então, eu estou bem tranquilo, assim, nessa decisão, em relação a esse tipo de movimento que está acontecendo, né? Estou parte dolarizado, parte de algumas altcoins, decidi ficar com bastante dólares em mãos para poder ter a chance de aguardar uma oportunidade melhor. Ou seja, a gente gosta de entrar em tendências que são favoráveis, né? Em tendências de alta, tá? E apesar do mercado estar ameaçando entrar em tendência de baixa, no gráfico diário, no gráfico semanal, e lembrando sempre, né? O mercado anda em ondas, então é muito difícil para as pessoas entenderem isso, né? Mas eu tento desenhar para deixar da forma mais fácil possível, que é o seguinte, quando nós temos topos e fundos descendentes, né? Nós temos ameaça, ameaça de queda, tá? E se a gente não tiver um pivô de alta aqui, o mercado não vai ameaçar a recuperação de alta. Então, por exemplo, hoje, onde o Ethereum deveria se manter acima dessa região, né? Ou seja, provocar um pivô de alta, ele, na verdade, tem mais uma tentativa de mais um pivôzinho de baixa aqui. Se você encarar que essa sombra aqui está certa, né? O preço está correto, nós ainda estamos em tendência de baixa. Ou seja, o preço ainda está turbulento, aqui sem tendência, mas aqui já fez, ó, uma pequena recusa desse rompimento aqui, desse topinho anterior aqui. Ou seja, ainda provocando mais lateralidade, mais confusão e indefinição, tá? Então, nós estamos no pior período possível para especular algumas criptomoedas. O que é isso?